No dia do conclave no Vaticano, os 115 cardeais eleitores determinaram o início do pontificado de um alemão, Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI. Neste dia histórico, a reportagem de abertura do Jornal Nacional é da nossa correspondente em Roma, Ilse Scamparini. Vaticano, o menor país do mundo, viveu hoje um dia histórico. Na grande praça, emoção e suspense se alternavam. Cinco e cinquenta e três da tarde, meio-dia e cinquenta e três em Brasília. A Praça São Pedro se move, olha para o alto, para a pequena chaminé no telhado da Cabena Cistina. Parece fumaça, mas ninguém tem certeza. Os telões são insuficientes para a multidão. Doze minutos depois, sim, é fumaça. No início parecia preta, não é. Os primeiros gritos são ouvidos. Fumaça branca, mas ainda os sinos da Basílica não começaram a tocar. As pessoas estão em dúvida, mas já festejam a eleição do novo pontífice. O povo ainda espera, quer confirmação, mas os sinos estão imóveis. Seis e cinco, hora da Itália. No primeiro toque, novos gritos. Estão tocando os sinos da Basílica de São Pedro. Foi eleito o novo pontífice romano. A praça está em festa. Oito minutos se passaram entre a fumaça e os sinos. Os olhos do povo abandonam a chaminé e se voltam para o balcão central da Basílica. Menos de quarenta minutos depois, o anúncio em latim. Seis e quarenta e três, uma e quarenta e três em Brasília. O nome do Papa eleito é revelado. Venceu o cardeal alemão Josep Ratzler. Venceu o candidato favorito neste contato. Na história dos papados, só doze favoritos chegaram ao pontificado. Josep Ratzinger é o décimo terceiro. O seu nome agora é Bento XVI. O povo espera a primeira aparição do Papa eleito. Cem mil pessoas. Viva o Papa! Viva o Papa! Viva o Papa! Tchau, temos o Papa! O alemão Josep Ratzinger, Papa Bento XVI.